Bom dia, que bom estar aqui com vocês, confesso que imaginei que só estaríamos eu, o André, o pastor Caio e a pastora Raquel nessa manhã mas estamos em um número maior, Angelina manda um abraço, um beijo para vocês mas achamos por bem não trazê-la nessas viagens né, temos ido de um lado para o outro e para manter um pouquinho mais segura porque ela não vai conseguir entender a ideia de que ela não pode beijar e abraçar as pessoas, entende? porque ela é do beijo, do abraço o tempo todo mas estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês Deus ele reserva tempo específico para cada coisa, vocês acreditam assim? que o cuidado dele está diante de nós o tempo todo, nos circundando com a sua graça, com a sua palavra, com a sua revelação porque se tem algo que Deus ama, somos nós você tem dúvida do amor de Deus? eu acredito que muitos dos nossos problemas, claro não estou menosprezando aquelas atribulações que vem na nossa vida, as provas porque estamos inseridos num contexto de pecado, onde sofremos as consequências daquilo que não escolhemos para nós também mas estou dizendo que a certeza do amor de Deus por nós deve ser um motivo que nos move nessa vida porque acordar todos os dias e saber que ele está conosco reservando cada momento que iremos viver não há nada que se possa comparar a este dom inefável, incomensurável que vem dele então nesta manhã eu quero reafirmar mais uma vez ao seu coração Jesus ama você esta não pode ser uma frase, uma expressão que caiu no nosso cotidiano, no aspecto de comum simplesmente digo sem sentir mais o efeito dessas palavras mas dizer que ele nos ama acreditar que ele nos ama e aquele que ama sabe o que faz pelo seu objeto de amor sabe ou não sabe? aquele que ama sabe o quanto quer que aquele objeto do amor receba o que há de melhor o cuidado, a preocupação então quando você ao levantar pela manhã possa dizer a você mesmo Jesus mesmo e agradecer a ele por este dom nós seres de barro mas com um lugar tão especial no coração dele que ele nos preenche com o seu espírito ele move os nossos passos ele nos protege ele nos guia da melhor maneira possível sabe? quando eu vi os bebezinhos aqui principalmente meninas, né? aqui na frente eu orei por esses bebês porque quando nós temos um filho o que queremos? o melhor pra eles os nossos planos são incríveis para os nossos filhos e eu vou começar a andar quem me conhece sabe quando eu começo a andar e aí nós quando temos um bebê nós temos muitos planos pra eles, né? quando nós descobrimos que eu teria a Angelina quando eu estava grávida eu e o André pensamos muitas coisas pra Angelina muitas o primeiro teste de gênero, né? pra saber se era um menino ou uma menina deu 80% de chance de ser um menino falei assim ok, eu não discuto com o teste mas vai ser uma menina não porque eu queria mais menina do que menino não nesse aspecto filho é filho, né? e é bom demais o André sempre teve no coração a certeza de que teria uma menina sempre, antes de casar a minha mãe sempre me disse que eu seria mãe de menina então nós tínhamos muitos motivos pra acreditar que seria uma menina e aí quando nós fizemos um outro teste de fato deu 100% de chance né? de certeza não de chance, de certeza de ser uma menina então definimos que ela se chamaria Angelina a definição do nome da Angelina que ela se chamaria Angelina veio no oitavo mês de gravidez e pensa na angústia né? do quarto mês mais ou menos quando descobrimos que era uma menina com todo mundo perguntando qual o nome do bebê eu de vez em quando vou andar aqui porque eu acho que a pilastra tá impedindo que vocês me vejam não dá pra ficar com esse rosto escondido de vocês então assim a pergunta era qual o nome da bebê? gente eu achava que a pior pergunta que eu respondia era quando vocês vão ter um filho porque nós demoramos 10 anos pra ter Angelina foi uma escolha que fizemos não o mais difícil é as pessoas quererem que você tenha um nome até pra dar os presentes bordar toalhas uma amiga minha da Califórnia ficava assim Rô, você precisa definir o nome desse nenê porque eu preciso bordar as toalhas dessa nenê e a gente não tinha um nome pra Angelina a minha mãe sempre queria minha mãe já falecida quando a Angelina nasceu ela queria que a minha filha chamasse Rafaela era o nome que ela queria que eu tivesse tido o André não tinha muita preferência por nome mas a gente ficava sem saber qual o nome que ela teria até que um dia não lembre em qual circunstância mais depois você me lembra se você lembrar surgiu o nome Angelina e teve tudo a ver com ela primeiro nome profético Angelina significa pequena mensageira de Deus só devia ter deixado o anjo mensageiro de Deus porque o pequeno já definiu até a estatura da menina um dia eu falei assim filha você é a cara do papai mas vai ficar do tamanho da mamãe ela fez assim mamãe por favor por favor deixa eu ficar do tamanho do meu pai apanhou ficou de castigo pequena mensageira de Deus eu falei assim puxa aí está um nome profético quais são as profecias que você tem colocado sobre a sua casa sobre os seus filhos do que você tem chamado o seu filho não estou falando do nome próprio apenas aquele que vai lá nos nossos documentos eu estou falando no dia a dia quando os nossos filhos fazem alguma coisa ou quando estamos falando sobre eles para outros ai meu filho é terrível não usem mais esse termo para o filho de vocês sabe por que? porque a gente convence o outro daquilo que nós queremos que ele seja convence ou não convence? a gente convence marido a achar que ele é que tomou a decisão a gente convence ou não convence? e ele ainda acha que foi ele oh gente um dia eu preciso falar só para os homens não é melhor meu marido ele vai ser mais sincero com os homens do que eu mas a gente está o tempo não, terrível uma pestinha e o menino chama Júnior não vi nunca um na vida que prestasse vocês já escutaram isso? na minha época Júnior era os piores da escola da igreja Júnior era significado de destruição ranger de dentes de quem estava perto depois a coisa foi evoluindo e se tornou o nome Mateus já passaram por essa fase? não sei aqui mas na minha cidade Mateus era um nome terrível era ou não era? tem gente que está rindo porque tem esse nome eu coloco no filho né? e aí nós não terrível terrível meu filho não para quieto quebra tudo nossa minha menina chega na casa dos outros tem que tirar tudo do lugar porque senão ela quebra tudo gente por favor não faça um recorte dessa fala senão as pessoas daqui a pouco estão falando que eu estou falando que a minha filha é terrível tá? não é não não tem que tirar tudo porque senão minha filha quebra tudo viu? chegando lá tira os enfeites da sua mesa de onde tiver porque quebra tudo que você tem falado sobre seus filhos quais são as profecias que você está proferindo sobre eles e a gente já na psicologia sabe que aquilo que a gente escuta na infância pode ter um efeito sobre nós até a vida adulta e até mesmo na velhice a gente já sabe disso imagina nós então que temos uma visão espiritual das coisas sabe tem um sermão meu que tem na internet um bem antigo tem mais de cinco anos eu nem sabia que ele ia para as redes sociais que eu falo sobre Ruth lembra a história de Ruth aqueles que já assistiram lembra Elimelec o pai de Malon e Quilion Elimelec significa aquele para quem Deus é rei olha que nome lindo e sabe quais os nomes que ele coloca nos filhos dele Malon e Quilion Malon significa delicado Quilion significa fraco os dois morreram sem deixar descendentes Jesus nos chama para dedicarmos a nossa família a ele ontem antes de ontem acho que foi antes de ontem eu postei nas redes sociais um trechinho de um livro um trechinho que a minha mãe escreveu no livro um dos livros que ela lia a minha mãe ela estudou até a quarta série do ensino fundamental seria a terceira série hoje não quarta série mesmo do ensino fundamental na época primário né ela não teve muito acesso a educação formal a uma formação acadêmica regular mas era uma mulher muito sábia ela aceitou a Jesus ainda muito jovem com 20 anos de idade já grávida de mim terceira filha e ela descobriu então que era a responsabilidade dela educar os filhos dela para o reino de Deus ela levou isso tão a sério tão a sério que todos os livros que tinham de educação cristã a minha mãe comprava todos pensa isso lá na década de 70 80 livro era muito caro né minha mãe era doméstica meu pai pedreiro e a quantidade de livros que a minha mãe tinha de educação de alimentação de vestuário era incrível e nós temos esses livros da minha mãe até hoje e é tão interessante que no final de cada capítulo que ela lia sobre educação de filhos ela escrevia uma oração no final de cada capítulo e nesta semana minha irmã caçula tirou a foto de mais um capítulo e mandou pra nós e aí é tão lindo que Jesus está falando no capítulo sobre educação de filhos e aí a minha mãe fez uma oração no final tem misericórdia de mim me dirige na educação dos meus filhos senhor este lar que o senhor me deu aqui eu quero na nova terra sem faltar nenhum membro Manuel meu pai Regina Regiane Rosana Rosângela meu pequeno Renato meu irmãozinho que faleceu ainda bebê e o David sabe pai eu sonho estar na nova terra na minha casa e de repente o senhor chega para nos visitar que maravilha pai fica aqui no nosso lar e guia-nos para o novo lar ao ler essa oração da minha mãe na quinta-feira dentre tantas outras tantas, tantas outras eu reafirmei o meu compromisso com Deus e com a minha mãe falei assim mãe no que depender de mim isso vai acontecer minha mãe escreveu isso no início no início da década de 80 em 82 83 esse foi em 83 que o meu irmão já havia nascido a anterior tinha sido de 82 que eu coloquei nas redes sociais a minha mãe não sabia que depois de quantos anos quase 40 anos depois os seus filhos estariam reunidos por um celular que na época ela nem sabia que um dia existiria reunidos os cinco reafirmando o compromisso quase 40 quase 40 anos depois em outras orações ela escreve assim senhor como eu vou conseguir colocar em prática tudo isso que eu estou aprendendo com o senhor eu sou uma menina ela se colocava assim ela de fato com 25 anos já tinha tido seis filhos e ela assim eu não consigo eu não consigo é somente pela tua misericórdia que eu vou conseguir ensinar sobre o senhor para os meus filhos por favor não saia de perto de mim eu vou falar algo que você espiritualmente vai entender em nenhum dos livros da minha mãe mesmo aqueles que não eram diretamente relacionados com a nossa fé com a crença em Deus em nenhuma carta que eu recebi da minha mãe em nenhum bilhetinho dela que recebi existia um pedido assim que a minha filha seja próspera financeiramente que ela seja um destaque na carreira dela que ela brilhe para o mundo em tudo da minha mãe que olhamos até agora não existe nenhum pedido nesse sentido nenhum sem dúvida nenhuma que ela cuidava da nossa educação mesmo não tendo acesso a educação formal ela alfabetizou todos os filhos dentro de casa ela me alfabetizou com 5 anos eu já sabia ler e escrever olha só até eu consegui antes do tempo e aí ela cuidava assim da nossa educação foi ela que me incentivou a fazer psicologia mas sabe porque ela me incentivou a fazer psicologia contei isso recentemente em algum lugar eu estava preenchendo os papéis para o vestibular na minha época a gente ainda preenchia o formulário na mão e entregar no posto de inscrição esses meninos não sabem do que eles estão reclamando não é? a gente preenchia na mão tinha lá o dia se coincidisse com o dia de entregar em outro posto era um desespero não tinha Enem para salvar a gente não tinha Enem ajuda a gente muito viu? eu não tive esse privilégio e aí eu estava preenchendo os formulários para prestar a Universidade Estadual Paulista eu só ia prestar três vestibulares a grana era muito curta em casa os vestibulares eram muito caros não sei como é hoje mas aí pensa isso há mais de 20 anos atrás quantos meninos e meninas aqui nem sabem do que eu estou falando porque nem eram nascidos e aí eu estava preenchendo da Unesp eu sempre fui muito pragmática para as coisas muito preto no branco sabe? achava que eu ia para a economia no máximo um direito assim da argumentação aí eu estava preenchendo e falei assim mãe que curso a mãe acha que eu devo prestar na Unesp brincando mesmo com ela porque eu já sabia o que eu queria ela falou assim psicologia sem pensar sem assim na lata psicologia e eu falei assim a senhora só pode estar brincando psicologia não tem nada a ver comigo mãe eu não tenho paciência para ficar numa sala escutando as pessoas falarem de problemas que são óbvios e que é fácil de resolver minha cabeça prática ai o problema é com a mãe vai lá conversa com ela e resolve não precisa pagar para ninguém para te ajudar nesse processo então sim senta conversa se preciso bate não bater não mas aí vai lá resolve e aí eu falei assim mas por que que a mãe acha por que que a senhora acha que tem que ser psicologia e aí mais uma vez eu entendi a mente espiritual da minha mãe ela disse assim filha e ela não estava falando da nossa igreja em especial ela estava falando do povo cristão em geral e ela me disse assim filha a igreja os líderes religiosos estão aprendendo muito sobre Deus nada sobre o ser humano e tentando unir os dois as pessoas precisam saber que nem tudo é falta de oração as pessoas precisam saber que a gente fica triste mesmo amando a Deus e que existem traumas que nós precisamos de profissionais que andem no caminho de Deus para que possam ajudar a curar almas precisamos de médicos da alma precisamos de médicos da alma que tenham sido guiados educados nas fileiras de Cristo e ela falou assim dê a Deus uma oportunidade dê a Deus uma oportunidade e ele vai te dizer se esse é o curso ou não levei muito a sério o que ela me disse preenchi para a psicologia entreguei lá no posto prestei o vestibular o da Unesp na época era o último vestibular que a gente prestava no final do ano uma fase só a gente fazia tudo junto e o resultado saiu bem na época nos dias ali que antecede um dia acho que na sexta-feira antes do feriado do carnaval eu tinha quase certeza que não tinha passado naquele vestibular fui para o acampamento dos jovens da minha igreja ia cantar lá com os meus amigos tem amigo que gosta da gente ama e convida a gente para cantar não é o seu caso que você tem dom aí eu fui escutando ai que voz linda eu falei assim gente coisa linda Deus abençoe viu todos vocês e aí eu fui para cantar com os meus amigos nesse acampamento quando eu estou lá saí do acampamento acabou o acampamento quando eu estou voltando chego em casa a minha mãe fala assim filha não dá para acreditar né eu falei assim o que foi mãe você passou na Unesp o seu nome saiu no jornal porque era no jornal que a gente sabia o resultado vocês estão entendendo isso? por isso que o menino cai tão bem o seu nome saiu no jornal a minha amiga viu o seu nome no jornal de circulação nacional ela foi lá procurar o seu nome e achou o seu nome eu falei assim na lista de espera não filha não foi na lista de espera você passou na Unesp fui fazer a minha matrícula na data estou lá fazendo a matrícula secretária que pegou minha documentação tudo falou assim nossa parabéns eu falei assim obrigada passar no vestibular não é simples ainda de uma universidade pública ela falou assim não, você não está entendendo você não viu? eu falei assim não, eu não vi o jornal e nem sei se no jornal só é e a cartinha? eu falei assim não, eu não recebi a cartinha do vestibular ela falou assim você passou em quarto lugar na classificação geral ali eu não tive dúvidas de que o projeto da minha mãe revelado por Deus estava começando a cumprir vocês entendem a diferença que faz pai e mãe que oram que são submissos a Deus eu fui para aquele curso na certeza de que era o plano de Deus para a igreja dele nessa certeza por isso que eu fiz o melhor curso que eu podia fazer na minha vida porque era para ele era a revelação de um Deus feita por meio de uma mãe que orava pelos seus filhos terminei o meu curso com a minha média era acima de nove todas as disciplinas de um curso muito difícil integral sabe por quê? porque tinha uma mãe orando em casa quando eu passo então no vestibular quem é mais antigo de igreja está entendendo o que eu estou falando do preconceito com psicologia com tudo entende ou não entende? mas em nome de Jesus a gente está no ano 2020 você que acredita em Deus precisa acreditar que ele tem uma estratégia para cada dor humana existe o cirurgião existe o dentista existe o cardiologista e existe o psicólogo e o psiquiatra por que que Deus deixaria outros profissionais para cuidar da nossa saúde e aquilo que cuida da nossa mente ele ia negligenciar? pensa comigo ele não quer que nós tenhamos saúde e vida e vida em abundância que passa pela nossa condição física mental e espiritual porque ele deixaria pastores e médicos e não nos deixaria aqueles que cuidassem do que está aqui na nossa cabeça das nossas emoções é ou não é? e aí então quando eu passo no vestibular foi um líder religioso na nossa casa e disse assim estou sabendo que a Rosana vai fazer psicologia minha mãe toda feliz vai ela passou no vestibular não precisa pagar a faculdade nem tinha esse tanto de faculdade que a gente tem hoje né e aí ele falou assim não deixa não ela é uma menina tão boazinha da igreja de Jesus participa de tudo ela vai para o curso ela vai se perder numa faculdade pública num campus predominantemente de humanas fazendo um curso de psicologia essa menina não volta mais para casa não volta e ele estava preocupado mesmo sabe ele não foi lá minha mãe disse assim não ela vai porque é algo que Deus quer para a vida dela e ela falou assim e quando ela estiver pronta sem desviar dos caminhos de Deus ela vai ajudar os pastores naquilo que eles não conseguem resolver por não serem da formação deles escutar o voto de confiança da minha mãe todas as vezes que eu recebi alguma proposta indecente na faculdade era a imagem do rosto dela que vinha para mim eu era incapaz de trair tanto amor e tanta confiança sabe em todos os tempos nós como pais seremos testados forjados e também será dada a nós a oportunidade de conduzirmos a nossa casa para o reino de Deus em todo o tempo a família foi e será provada os nossos valores estarão o tempo todo a prova os nossos princípios o tempo todo sendo questionados pelos outros por que seu filho não faz filho de todo mundo faz não deixa o menino fazer os amigos deles todos ficam jogando videogame até meia noite uma hora da manhã faz mal não gente seu filho não tem que estar vindo na igreja de domingo pela manhã tem um curso maravilhoso que ele devia estar fazendo perdendo a oportunidade de estudar mais para o vestibular e na reunião dos jovens à noite não é tempo dele pensar em outras coisas ó na igreja não tem menino o suficiente para a quantidade de meninas gente foi a apresentação que me disse isso hoje né não tem mais não importante é ser um menino bonzinho será mesmo será mesmo quero que você analise comigo nessa manhã vai me avisando o tempo que eu não enxergo aquele relógio qual é o meu tempo mesmo que eu tenho aqui ó era só desculpa para falar o tanto que eu quero olha é olha eu quero que você abra sua bíblia numa história que você conhece muito e aqui também tem recado para filho hoje tá não é só para os pais não a nossa história começa em Gênesis capítulo 6 e você já sabe só de falar o capítulo de que história nós estamos falando né Gênesis capítulo 6 versículo 1 só para contextualizar mais uma vez todos abriram Gênesis capítulo 6 você pode orar comigo mais uma vez ó pai querido a tua palavra está aberta queremos sentir a tua presença continuando conosco nesta manhã que ao estudarmos a tua palavra que possamos viver o que ela promete o saciar a nossa alma com o alimento que vem do céu a paz que excede todo entendimento a demonstração que muitas vezes é necessária mas principalmente a certeza de que o Senhor tem planejado o melhor para as nossas vidas obrigada por tudo em nome de Jesus amém Gênesis capítulo 6 a partir do versículo 1 diz que aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram então disse o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele também é carne porém os seus dias serão cento e vinte anos aí nós podemos ir já para o versículo 8 versículo 7 e disse o Senhor destruirei o homem que criei de sobre a face da terra desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito que forte né versículo 8 Noé porém achou graça aos olhos do Senhor ninguém prestava essa era a história ninguém prestava cada um casava com quem queria todo mundo que eles escolhavam escolhe casa escolhe casa escolhe casa precisa nem conhecer a gente escolhe casa gostou de alguma coisa que ele tem eu caso faz o mesmo curso que eu vou lá e caso fala a mesma linguagem curto de carro como eu curto vou lá e caso eles casaram com quem eles quiseram aí Deus viu assim olha chega não dá mais vou destruir o homem porém Noé achou graça diante dos olhos de Deus entendem como todos os tempos nós temos desafios e aí Deus olha pra todo mundo e acha Noé Noé então encontrado por Deus porque ele era um homem justo e bom quando Deus olha pra ele então fala assim olha eu vou dar a você uma missão e quando a gente começa a partir do versículo 13 fala que Deus chegou e falou pra Noé eu vou destruir os homens a mensagem era clara mas eu peço para que você faça uma arca deu a ele todas as medidas exatamente como deveria ser feita para que ali então aqueles que quiserem sejam salvos e a partir de hoje Noé você vai pregar que a destruição virá a destruição virá era profética a destruição não apenas pelo que Noé falava mas por um outro evento um outro evento que se chamava Matusalém quem foi Matusalém? o homem que mais viveu na terra não foi? com quantos anos Matusalém faleceu? 969 anos vamos pegar a genealogia ó nós temos então que Enoque gerou quem? Lameque acompanha a conta comigo quem está aí no celular pode fazer a conta quando Lameque tinha 187 anos ele gerou a quem? não desculpa é Matusalém né quando Matusalém tinha 187 anos ele gerou Lameque Matusalém foi pai de Lameque então Matusalém com 187 anos ele gera Lameque então guarda 187 quando Lameque tem 182 anos ele gera ele gera Noé então quando 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 Noé nasce quantos anos já tinha Matusalém 369 anos faz sentido pra você? juntou aí 187 Matusalém tinha quando gera Lameque Lameque quando tinha 182 gerou Noé 369 anos qual qual era a idade de Noé quando o dilúvio cai? não vou mostrar pra você o verso porque essa vai ser tarefa de casa eu vou explicar pra vocês tá bom? quando o dilúvio caiu quantos anos tinha Noé? 600 anos 600 anos então quando ele nasceu Matusalém já tinha 369 anos quando o dilúvio cai ele tinha então quantos anos? 969 anos e uma das traduções para o nome de Matusalém sabe qual é? quando eu morrer virá o fim gente Matusalém morreu no ano do dilúvio a Bíblia se prova quando Matusalém morre não era pra todo mundo começar a tremer porque já estava a arca já estava pronta ele morreu o nome dele era profético Deus já havia dito que os homens não passariam de 120 anos depois do dilúvio claro mas todo mundo sabia que Matusalém era o homem que mais havia vivido até então porque as pessoas sabiam de cabeça as datas tudo eles contavam as histórias pelas estrelas dos seus antepassados Matusalém morre a arca está pronta pra mim a multidão toda ia se apinhar até nas jaulas dos animais era ou não era? era muita coincidência ou não era? mas a arca está pronta 120 anos se passaram e a arca está pronta noé batia naquelas tábuas e pregava a cada betumada era uma oração uma pregação no início a multidão ajudava noé a construir ia uma floresta buscava madeira pegava o betume ajudavam a passar mas o povo foi sumindo e eu fico imaginando dentro da casa de noé os ajudantes começam a sumir e agora quem fica naquela construção noé e os seus três filhos eu não sei do contexto mas se fosse hoje noé parou de fazer outra coisa né porque pensa no tamanho da arca mais de 15 metros de comprimento é tão interessante né uma universidade da inglaterra os alunos foram ver se pelas medidas da arca de noé se ela era de fato navegável ou flutuável porque não precisava navegar né era só flutuar ela era de fato um projeto viável pelas medidas que estão na bíblia e sabe qual foi a descoberta que eles fizeram que todos os barcos hoje de grande porte os cruzeiros todos sem imaginar não é assim foram lá olharam da de noé e fizeram igual sem imaginar todos seguem a proporção da arca as proporções de comprimento largura e altura todos porque é assim que ele se torna se torna possível um projeto desse flutuar na água amém irmãos pensa se noé não tivesse seguido exatamente como Deus havia mandado não eu acho que eu vou colocar um metro a mais aqui porque sobrou a madeira então eu vou colocar aqui o que vai ser meio centímetro um pouquinho mais alto só ao invés de eu passar betume que tal passar mel olha quando a gente vai para o verso 22 aí do capítulo 6 e assim fez noé conforme a tudo que Deus lhe mandou assim o fez ele seguiu exatamente o que Deus havia mandado e depois disso começa o capítulo 7 disse o senhor a noé entra tu e toda tua casa na arca porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração e aí ele manda os animais entrarem fico imaginando a cena sobrenatural os animais vindo das florestas e entrando na arca de dois em dois aves se reunindo e entrando na arca eu fico imaginando noé à porta daquele grande barco e dizendo assim Deus anunciou que é a hora de entrar na arca Deus anunciou que é o tempo do dilúvio descer é o tempo da grande chuva algo que nem eu sei o que é porque naquela época somente o orvalho caía sobre a terra e molhava as plantas nunca havia acontecido chuva mas Deus disse que esse é o momento de entrar na arca quem vai entrar comigo quem vai entrar comigo e ele começa a implorar para aquele povo apelar para aqueles corações quem entrará na arca é chegado o tempo talvez ele tenha dito para as pessoas prestem atenção Matusalém faleceu a arca a arca está pronta olha os animais já entraram entrem entrem chegou a hora de salvar a sua vida e a vida da sua família e aquele homem apelava aquele homem apelava e as pessoas riam dele porque o consideraram como um louco é tanto que os sete dias na arca fica todo mundo em volta cadê a chuva noé cadê a chuva noé porque passou um dia passaram dois três quatro cinco seis somente no sétimo dia é que a água caiu mas enquanto ele está fazendo aquele apelo para aquela multidão eu posso até ver três meninos levantando que já não eram tão novinhos assim mas para pai e mãe é sempre menino e menina e eu posso ver Sam levantando o filho mais velho dizendo assim eu vou entrar seguido de Cam e de Jafé e eu posso vê-los segurando na mão das suas esposas entrando na arca porque eu não tenho dúvidas de que a esposa de Noé já estava do lado dele de mãos dadas com ele enquanto a turba gritava ria ridicularizava aquelas oito pessoas entravam naquele barco estranho um anjo vem e fecha aquela porta por fora a zombaria aumenta e eles estavam ali dentro firmes e fortes os filhos de Noé tinham três opções durante esses 120 anos desde que eles nasceram eles podiam ter visto o pai de diferentes formas uma delas assim alguém podia perguntar assim para eles na escola o que seu pai está fazendo ah eu sei não meu pai sai todo dia cedo para trabalhar volta à noite já cansado com a mão meio suja parece que ele trabalha com alguma coisa com serrote alguma coisa assim a roupa dele meio suja e volta chega em casa só come vai dormir eu não sei com o que meu pai está trabalhando não não tenho ideia porque ele nem conta para a gente o que ele faz deu para modernizar um pouco o que a gente está fazendo dentro de casa muitas vezes o pai é aquele que sai pela manhã trabalhar chega à noite o filho nem sabe sobre a vida dele e depois o pai quer que o filho economize energia você não sabe quanto custa mas não sabe mesmo ele não participa da família ele é um hóspede dentro daquela casa ele não sabe que o pai passa por dificuldade no trabalho que tem dias que ele não está afim de trabalhar porque ele sabe que ele vai enfrentar um dia duro de trabalho e os filhos de Noé podiam ter falado isso não, a gente não sabe não sai de manhã chega à noite e janta e já vai dormir eles também poderiam ter essa opção meu pai é o doido varrido mesmo que vocês estão achando que ele é porque chamava ele de louco meu pai é meio pancado da cabeça mesmo fala umas coisas meio esquisitas que Deus fala com ele Deus deu um mapa para ele de como fazer isso uma planta de uma arca não, ele é meio esquisito mesmo levar a escola nem mais podia de tanta vergonha se tinha que levar tinha que deixar na esquina porque assim não, já estou adolescente eu não quero que as pessoas saibam que eu sou filho do louco Noé mas o que eu acredito que aconteceu naquela casa foi que o projeto da construção da arca não foi de Noé foi da família porque a gente só compra projeto que faça sentido para a gente que faça parte do nosso cotidiano a igreja precisa ser um projeto da sua família não é assim eu escolhi eu estou vindo e vocês vêm comigo até que estejam sob a minha responsabilidade não é assim não igreja, religião é projeto da família e sabe por que muitas vezes não é? porque só acontece aqui ó dentro da igreja só acontece no horário do culto vem, recebe poder canta que é a coisa mais linda mas dentro do carro a família nem lembra mais o que foi dito porque a conversa secular já tomou conta ou a discussão já reinou quando não é assim que ser mão fraquinho hoje a gente foi lá escutar a doutora Rosana valeu a pena ter saído de casa não ainda correndo risco esse momento precisa ser extensão do que acontece na sua casa porque para a arca ficar pronta demorou 120 anos a decisão de entrar na arca não foi algo assim nos meninos já que a gente não tem nada para fazer vamos entrar na arca não foi assim não porque eles corriam o risco de sair dali depois de sete dias não acontecer nada e eles terem que voltar para a sociedade ridicularizados com o pai de fato precisando ser internado porque era um louco que falava que falava com Deus que construiu um negócio absurdo que depois não passou de um projeto falido mas eles viram a construção da arca e eles sabiam que o pai conversava com Deus enquanto as pessoas o enxergavam como um louco eles viam o pai deles da mesma forma que Deus o enxergava um homem justo que fazia tudo conforme Deus mandava sabe queridos o que nós precisamos desejar para os nossos filhos é o Deus conosco o maior projeto que temos para a nossa casa é o culto familiar é o culto familiar o que seu filho coleciona quais assinaturas que você tem todo mundo aqui não todo mundo a maioria de nós tem uma assinatura não tem de canal de alguma coisa assim tem ou não tem seja uma assinatura lá digital uma coisa assim lá da internet a gente tem ou não tem é que eu não posso falar nome eu não vou fazer propaganda não mesmo mas a gente reclama com o preço da bíblia reclama ou não reclama cento e poucos reais essa bíblia só porque é para jovem só porque é de criança só porque é em quadrinhos só porque é ilustrada não cinquenta reais não não sei de qual denominação você é se você tem a lição da escola dominical a escola sabatina quantas crianças já não tem mais porque os pais acham um absurdo fazer assinatura porque custa às vezes até dez reais o que é importante para sua família é o reino eterno se for o reino eterno queridos ao sentar no sofá da nossa sala o seriado que vai rolar vai ser uma história bíblica atrás da outra não estou falando de nos anularmos de vida social vocês entendem o reino traz equilíbrio para nós mas o nosso primeiro alimento precisa ser a palavra de Deus como Jesus vencia as tentações ele subia para o monte para orar às vezes passava a noite inteira a madrugada inteira e nesta manhã eu quero te pedir em nome de Jesus que você dedique tempo para orar pela sua casa pela manhã o nosso primeiro compromisso é com Cristo entregando a nossa casa fazendo oração sacerdotal pelos nossos filhos eu já estava perto de casar já tinha estudado estava fazendo já o mestrado terminando o mestrado morava com os meus pais novamente a minha mãe passava nos nossos quartos à noite gente eu já tinha 27 anos de idade minha mãe entrava assim abria a porta do quarto falava assim boa noite filha já leu a bíblia para dormir ela me ligava filha está tudo bem a faculdade está tudo bem tudo bem mãe lembrou que antes de ir para a faculdade pela manhã você precisa ler a sua bíblia para se sentir forte para você ter argumento para você saber para o que você nasceu eu sim mãe já li minha bíblia hoje cedo sabe não estou falando que somos infalíveis mas nós já sabemos qual é o lado vitorioso nós já sabemos o que queremos para a nossa casa precisamos sair da mornidão da nossa fé e levarmos a nossa casa para os pés de Jesus nossa casa não vai ser mantida firme a partir do nosso discurso da teoria vai ser quando os nossos filhos virem que fazer a vontade de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas quando nós se tivermos que escolher entre um ou outro o reino de Deus venha em primeiro lugar qual é o seu discurso dentro de casa quando está conversando com a sua esposa o seu filho pode pegar o seu discurso e passar pelo crivo da palavra de Deus o verso predileto do meu marido é 1 Timóteo 5,8 que diz aqueles que não cuidam dos seus principalmente os da sua própria casa tem negado a fé e é pior que o descrente como você tem tratado o seu marido eu sei que às vezes dá vontade de jogar pela janela lá na casa de vocês em casa não viu meu marido né às vezes dá vontade às vezes a gente pergunta assim por que que eu casei com ela não é porque a vida é feita de desafio sim é por isso que a gente tem que preparar filho para casamento porque casamento filho é projeto de Deus e por ser projeto dele feito com as mãos dele satanás quer provar que é um projeto falido mas não é porque a nossa casa serve ao Senhor os casamentos dos nossos filhos serão casamentos para a honra e glória de Deus como foram os casamentos dos filhos de Noé porque eles entram com as suas esposas na arca vocês lembram que quando Deus decide destruir a raça humana os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens filhas dos homens esse termo na Bíblia é sempre falando assim misturando com ímpio com pagão ok estava todo mundo casando errado casando pelo seu próprio impulso casavam com quem queriam mas aqueles três meninos casaram sob a orientação dos seus pais e sabe por quê? não é porque o pai era autoritário não pai autoritário também está levando as meninas e meninos para o sexo precoce da mesma forma que a negligência também tem feito isso o último estudo que saiu agora da escola paulista de medicina dezembro de 2019 o autoritarismo e a negligência tem sido uma porta pensando em relações familiares existem outras variáveis tem sido uma porta para o sexo precoce sabe qual é a média? de idade em que os meninos e as meninas estão perdendo a virgindade no Brasil 12 anos 12 anos no quinto ano tem sido a média onde meninos e meninas tem perdido a sua virgindade e não é discurso de crente não a gente sabe pela literatura a consequência que isso pode ter tanto que esse estudo aí ninguém pode falar nada estudo científico que saiu sexo precoce porta aberta para o abuso de drogas a incluir uma dependência do álcool que chega naquele padrão que a gente fala que pode dar até síndrome de abstinência sexo precoce a única relação com os pais com família negligência familiar a permissividade ainda traz mais consequências do que o autoritarismo dentro de casa segundo esse estudo e nós estamos assim não nós é que somos antepassados ultrapassados ter regra hora de chegar hora de sair com quem está andando não bobagem bobagem que vocês viram recentemente o rolo que deu numa festa essas festas que acontecem sem ninguém saber que é tudo marcado por aplicativo e quando vê 5 mil jovens já estão ali adolescentes meninos de 11 e 12 anos indo para essas festas e os pais nem sabem onde os filhos estão entre os meninos que morreram tinham meninos e meninas que os pais nem sabiam que tinham saído de dentro de casa naquela noite carnaval vocês viram o levantamento em São Paulo crianças de 12 13 anos sendo atendidas em coma alcoólico no carnaval coma alcoólico e o nosso discurso que é retrógrado sabe por que o seu filho talvez considere o seu discurso retrógrado porque a sua vida não condiz com o que você diz sabe por que porque a sua voz está tão baixa tão baixa que a voz do mundo dos amigos das mídias sociais estão abafando a sua voz eles estão tendo mais influência sobre a sua casa eu achei muito interessante que uma moça uma vez recebeu uma crítica ela é conhecida ela é pública e ela recebeu uma crítica umas mães escreveram pra ela você é um desserviço para o nosso lar porque o jeito as coisas que você fala o jeito que você se comporta tem levado as nossas filhas a se desviarem de Deus e falaram um monte gente eu gostei da resposta da moça gostei não vou levar nem conta todo o resto eu gostei ela falou assim a culpa é minha a sua filha me encontra comigo nas redes sociais de vez em quando a distância eu nunca encontrei com ela pessoalmente se eu estou sendo a influência de mudar tudo que a sua filha faz tudo é porque está faltando o seu exemplo que está dentro de casa com ela todos os dias eu nossa fez sentido ou não fez claro que sem dúvida nenhuma somos influenciados pelos amigos principalmente na adolescência precisamos de um grupo que não seja de dentro da nossa casa mas sempre vamos voltar para checar se existe coerência se aquilo que os nossos pais estão falando faz mais sentido do que estão escutando para tomar uma decisão sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? que Deus é capaz de fazer todas as coisas pela nossa casa que o mundo pode estar envolvido em coisas que parecem que não que a gente já sabe que não vão levar os nossos filhos para um bom caminho as pessoas podem estar dizendo o que for provando por A mais B que o nosso discurso está errado mas fazer a vontade de Deus é o que vai manter a nossa família salva é trazer os nossos filhos aos pés de Cristo todos os dias é que vai fazer com que eles tenham forças para decidir o certo quando todo mundo está empurrando para fazer o que é errado sabe? o que eu mais desejo para você nessa manhã é Jesus é o Emmanuel dentro da nossa casa sentem com seus filhos e contem as maravilhas que ele já fez por vocês porque cada um de nós tem uma história com Cristo nós um dia encontramos Jesus não encontramos nós que somos mais experientes contem essas histórias para os filhos de vocês para que eles saibam que Deus é bem pertinho que Deus é aquele que está ali cuidando dos nossos pais que um dia mesmo que eles hoje ainda não tenham tido uma experiência com Cristo pessoal o dia deles vai chegar porque todos nós temos a oportunidade de termos uma experiência com Cristo sempre escutamos muitas histórias dos nossos pais sobre a forma que Deus cuidou da nossa família eu fui para a Unesp fazer psicologia três, quatro anos depois a minha irmã Cassula foi para a Unesp eu estava no campus de Assis ela estudava no campus de Marília as cidades são próximas então ela morava comigo e viajava todos os dias para estudar e numa dessas idas ela pegou uma carona para a universidade tinha alguém da classe dela lá na cidade deu carona para ela e nisso dela pegar carona ela esqueceu de pegar o dinheiro para voltar para casa e ela percebe isso quando? na rodoviária pensa ela não teria coragem de pedir dinheiro para ninguém era no ano de 2000 e ela falou que ela ficou sentada na rodoviária pensando o que ela ia fazer da vida eu não tinha coragem de pedir dinheiro ali não era época de whatsapp nada celular como é hoje tão fácil entra em contato com alguém e ela falou que ela ficou sentada ali uma menina sentada sem saber o que ela ia fazer da vida e no que ela está sentada ela assim ai senhor por favor dá uma solução o que eu vou fazer para voltar para casa hoje no que ela está ali chega um homem diante dela e fala assim você precisa voltar para casa e ela assim sim aqui está o dinheiro para a sua passagem ai ela olhou assim para ele e falou assim sabe quando assim acontece a pessoa não entende direito o que está acontecendo é tudo tão rápido ela falou assim ô moço eu de fato esqueci o dinheiro ela falou assim que a primeira coisa que ela pensou assim eu devo estar com uma cara de tão desesperada tão desesperada e com livros na mão tudo numa cidade que tem tantos universitários que ele percebeu o meu desespero né ai ela falou assim olha se o senhor estiver por aqui amanhã olha eu trago o dinheiro ou se o senhor quiser eu deixo no guichê e ai o senhor vem e pega o dinheiro ai ele olhou assim para ela e falou assim não eu só vim trazer o dinheiro para você voltar para casa faço o bem para outra pessoa que precisar a minha irmã ligou para a gente chorando né para minha mãe para todo mundo chegou em casa e falou assim para mim Zana você não sabe o que aconteceu hoje Deus é real Deus cuida de nós nos pequenos detalhes quando a minha mãe entrou em coma estou terminando quando a minha mãe entrou em coma em 2005 a Rosângela tinha ido fazer um curso na universidade nessa época ela já estudava em Araraquara também na Unesp minha mãe entrou em coma no domingo à noite segunda-feira logo pela manhã eu liguei para ela e disse assim Zangela volta para casa a nossa mãe não está bem ela então voltou da faculdade claro que ela já entendeu que alguma coisa muito grave havia acontecido no domingo pela tarde ela havia despedido da minha mãe de uma forma tão bonita a minha mãe havia dito para ela assim ela tinha descido as escadas para ir para a faculdade como ela fazia todo final de semana e aí no que ela desceu a minha mãe falou assim filha volta aqui brincando com ela volta aqui ela voltou falou assim eu quero mais um abraço a minha mãe disse para ela e ela disse assim filha nunca esqueça que eu te amo mas principalmente nunca esqueça que Jesus ama você a minha irmã desce as escadas de novo no que ela está descendo a nossa rua a minha mãe está na varanda dando tchau para ela a minha irmã volta correndo sobe as escadas de novo e diz assim ah é a mamãe acha que só a senhora quer abraço eu também quero o meu abraço e saiba que eu te amo ela não sabia que aquele era o último encontro delas aqui a minha mãe entra em coma naquela noite 47 anos de idade quando ela chega na segunda-feira então ela chorava muito passamos a semana inteira naquela expectativa dela sair do coma ela havia tido um AVC isquêmico faltou oxigênio no cérebro todo da minha mãe mas nós acreditávamos no milagre porque Deus pode todas as coisas ou não pode? claro que pode passa aquela semana toda minha mãe coma estávamos ficando a maior parte do tempo reunidos na casa dos meus pais e eu lembro que naquela sexta-feira à noite estávamos ali como todas as sextas-feiras à noite fazendo o culto em família já éramos casados há dois meses mas pelo menos na sexta-feira nós desciamos para fazer o culto em família naquela sexta-feira não seria diferente mesmo com a minha mãe no hospital estávamos ali na sala cantando orando a Rosângela chorava muito que é a minha irmã caçula ela ficou sentada no chão enquanto cantávamos orávamos suplicávamos e nesse momento estávamos ali cantando as luzes da nossa casa apagaram todas aí paramos assim olhamos nossa que estranho a vizinhança toda com luz os postes todos com luz só a nossa casa sem luz mas de repente a luz voltou quando volta a Rosângela chorava mais ainda quando ela consegue falar ela diz assim eu pedi para Deus que se ele estava ouvindo a nossa oração que ele não havia perdido o controle da situação que ele apagasse a luz daquele abajur para mim e Deus apagou da casa inteira a minha mãe falece quatro dias depois quatro dias depois e sabe o que eu vejo sexta-feira minha irmã caçula estava pregando falando sobre fé sabe o que eu quero te dizer com isso não é que a minha família é perfeita não é isso que me anima minha família é tão pecadora quanto a sua a gente enfrenta as mesmas dificuldades as mesmas dores as mesmas angústias mas Deus atende oração de mãe Deus atende oração de pai e Deus cuida de filhos obedientes sem canja-fé só foram salvos porque eles eram filhos obedientes enquanto todo mundo achava que os pais deles eram loucos porque a mãe também era louca né porque tinha embarcado nessa eles sabiam que os pais eram tementes a Deus você menino você menina escutem os conselhos dos pais tementes que vocês têm porque eles são guiados pelo Espírito de Deus Matusalém morreu foi o homem que mais viveu na terra como prova da misericórdia de Deus a destruição viria então Deus prolonga os anos de Matusalém mas o juízo veio Deus é justo e justiça vem do verbo justeza na medida certa Deus é misericordioso mas ele cumpre o que ele diz sabe eu sei que você acredita na volta de Jesus temos duas mil e quinhentas passagens dizendo que ele virá mas parece que está demorando né eu não sei se você nasceu nessa certeza acreditando na volta dele eu nasci nessa certeza e eu achava que eu não ia ficar adolescente e que ele ia voltar antes de eu crescer bem vai voltar né porque eu não cresci mas parece que demora mas ele vem os homens começaram a cansar de esperar os homens começaram a achar que aquilo era uma bobagem era uma fake news né pra que cuidar pra que tomar as medidas preventivas tá demorando muito e quando ele vier ele vai levar todo mundo ai não caiam nessa graça barata porque é barata só pro nosso lado né no que convém ele vai vir queridos e eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima sabe esse pedido da minha mãe pai fica no nosso lar e guia-nos para o novo lar é a oração que eu tenho para a sua casa eu quero terminar convidando aqueles que querem consagrar as suas casas ao senhor porque de todas as outras coisas Deus cuida ele traz sabedoria ele traz sustento ele garante profissão para os nossos filhos vocês tem dúvida disso ele coloca sabe assim nos lugares altos mas não nos lugares altos para os homens nos lugares altos para o reino de Deus o nosso olhar tem que estar voltado para o reino de Deus o tempo todo isso não é fanatismo isso é comunhão isso é comunhão o mundo quer que você acredite que é fanatismo eu quero mais uma vez consagrar a minha casa ao senhor e eu sei que você quer consagrar a sua casa não vou pedir para você sair do seu lugar mas eu quero se você estiver com a sua casa que pelo menos vocês se dêem as mãos já que vocês usam a mesma toalha para secar o rosto no banheiro vocês podem dar as mãos mas eu quero que você consagre a sua casa queridos não pode faltar nenhum dos seus filhos nos céus seu marido não pode faltar no céu eu sei que às vezes é cansativo parece que a gente está lutando para não ver resultado né mas mantenham firmes da mesma forma que o dilúvio veio mas existiu uma arca construída para aqueles que acreditavam em Deus ele virá e a salvação nos alcançará eu não desejo para você algo que esteja fora do plano de Deus para a sua casa eu não desejo que o seu filho seja médico que ele seja advogado que ele seja político eu desejo que ele esteja no lugar que Deus quer usá-lo e todas as outras coisas serão consequência na vida deles ensinem aos filhos de vocês a tudo que Deus colocar na mão deles volte para ele em forma de serviço a gente está com medo né de muitas coisas estamos num tempo que temos medo das drogas dos casamentos que estão mais líquidos do que a água mais vulneráveis do que um bebê recém-nascido muitas vezes agora então a gente está com medo do coronavírus e tem que cuidar mesmo mas às vezes a gente não está temendo a perdição dos nossos filhos passem pelo quarto dos filhos de vocês e profiram sobre eles a bênção sacerdotal que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que o senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz que os cânticos de louvor possam ser as músicas prediletas no carro de vocês que os filhos de vocês colecionem bíblias que os filhos de vocês tenham prazer de ver a casa do senhor Jesus está voltando eu desejo que você quando ele voltar nas nuvens dos céus possa dizer aqui está senhor a família que o senhor me deu que não falte nenhum quero também falar pra você que talvez tenha criado o seu filho nos caminhos de Deus e que ele se desviou dos caminhos não há súplica de coração de pai de mãe sincero não há súplica sincera que não chegue no trono da graça de Deus e vamos orar para o retorno deles não vamos nos conformar porque pelo menos é um menino de bem pelo menos é uma menina que faz tudo certo não o lugar deles é dentro da arca o lugar deles é dentro da arca e Deus vai trazer os seus de volta se esse é o desejo do seu coração se é por isso que você luta e ora e chora todos os dias Deus tem milagre para sua casa sabe o milagre não é de pagar conta não o milagre não é do novo emprego não tudo isso é providência de um coração generoso de Deus mas o milagre é da transformação da nossa casa e é isso que eu desejo para sua casa você pode ir junto com a sua família e orar nesse momento e eu posso ajoelhar por vocês nesse momento para falarmos com o nosso pai ó pai ajoelhados estamos na tua presença o coração está curvado diante de ti porque somente o senhor é poderoso para trazer salvação para a nossa casa algumas coisas o senhor já deixou algumas estratégias que por ter sido reveladas por ti já são prova inequívoca que dão certo que possamos estudar a palavra que possamos orar com a nossa casa que possamos proferir palavras de bênçãos para os nossos filhos e dizendo assim filha eu acredito em você porque sobre você está o Espírito Santo porque nós te dedicamos ao senhor que os nossos filhos possam ver em nós a humildade e a piedade que vem do teu trono pai ah nós não temos ouro nem prata mas que possamos olhar para os nossos filhos e dizer assim mas o que nós temos nós damos a ti e em nome de Jesus possamos profetizar um futuro ao lado de Cristo para os nossos filhos ó pai que possamos ensinar para eles que somos capazes de viver sem muita coisa desse mundo só não somos capazes de viver sem ti e nós senhor adultos que estamos em volta destes meninos e meninas que possamos ser testemunhos vivos do teu poder possamos ser ajudadores das novas gerações pai que possamos apresentar um Cristo libertador salvador aquele que pode todas as coisas em nosso lugar abençoa dê segurança para o coração aflito de muitos pais e mães aqui que talvez estejam vendo seus filhos irem para caminhos distantes mas que eles não desistam de dobrar os seus joelhos para orar pelos seus estamos ajoelhados pai curvados diante de ti porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos porque esta obra é sobrenatural mas estamos a tua disposição colocamos a nossa casa a tua disposição para atuares da forma que quiseres na intensidade que quiseres para tirar aquilo que não vem de ti e está atrapalhando a comunhão da nossa família por favor senhor que nos curvemos diante de ti para que vivamos o teu propósito que todos estes bebês que estão aqui todas estas crianças possam crescer para a honra e glória do teu reino é o que pedimos e agradecemos não porque em nós haja algum mérito mas porque Jesus morreu na cruz dando-nos livre acesso ao trono de graça é que pedimos e agradecemos amém amém que Deus te abençoe e te guarde que ele faça esplandecer o seu rosto que ele te leve em paz em segurança na certeza de que ele cuida de nós amém aleluia aleluia e ela nem sabia o que estava sendo dado na aula da escola dominical hoje nós estamos estudando os dez mandamentos e hoje o ensino foi sobre honra o teu pai e a tua mãe eu acho lindo quando Deus faz esses encaixes essa harmonia tremenda glória a Deus vamos ficar em pé horário passou não tem nenhum problema gente quantas vezes você já ficou na frente de televisão quantas vezes você já fez tanta coisa em outros horários misericórdia oh aleluia paizinho querido nós te agradecemos nós te agradecemos Senhor porque o Senhor nos fez relembrar a tua graça a sua bondade a sua fidelidade a sua misericórdia e o Senhor mostrou a todo tempo que é Cristo em nós que é a esperança da glória pai em nós não há bem algum Senhor tudo que somos tudo que temos procede de ti por isso que tu merece toda honra e toda glória mas Senhor que quando nós sairmos daqui quando nós passarmos aquelas portas que cada um lembre que o Senhor tem um plano um projeto um propósito para cada um de nós a nossa parte é dizer eis-me aqui Senhor usa-me para louvor da tua glória essa é a nossa parte o resto paizinho o Senhor é craque sabe fazer o melhor que a graça do Senhor Jesus que o amor do nosso Deus e Pai que as eternas consolações do Espírito Santo a comunhão com este Espírito Santo que habita em nós que anda conosco que nos dirige que nos guarda que nos mostra o caminho que nós devemos seguir esteja com cada um de nós hoje e para sempre vão na paz Deus os abençoe Deus e Pai Deus e Pai Deus e Pai